Eu posso, eu creio, eu confio que consigo Que eu vou ser rico pra comprar tudo o que eu consegui quando era pouco Era pouco Nasci perto do caos, sono do meu destino Isso tá lambido como um pipito no porno É luta, é de culo, é esforço, é que bulo Pobreza é doença, é maculo, é que paulo Vender que nem lupulo, ter casas no mostulo É possível trabalhando e não estou como chulo Viver de imagem pra fotógrafo é bombar pra caralho Com meu radio, job sempre pronto pro trabalho Vida é guerra, eu sou rambo, atrás de mil imambos Com a força do quimbango, dinheiro é bom, cani mambo Hack, fogo, hustle, líder como um pai Eba, GPS, café no Dubai Vou ser rico pelos meus, tem mais arte que museus Girar o mundo inteiro como avião e pneus Motivação e ambição O universo continua a recompensar ação O universo, eu creio, eu confio, que consigo E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que não consegui Quando era pouco, era pouco O que diz o refrão? Já disse muito antes Vou ser primeiro lugar, segundo é para amante Pois perfumei a banda, pus fumo no ar Novo sócio dá-me a bunda, estou a olhar pro mar Business vem de Cacheche, não tô querer petróleo Estou a dormir a peixe, a fecha só um olho Aliás quase não durmo, trabalho em qualquer turno Se o Elon quer Marte vou colonizar Saturno Não temo números, compro preços Compre excessos, jogo e venço De virada na vida faço a trick Ser bilionário e pôr a miséria nunca frique Enquanto cresço mais em poder os demais Há ferro e fogo mais quente que Satanás Por isso corro e morro todos os dias Essa vida não me chega, quero segunda pia Eu posso, eu creio, eu confio, que consigo E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que não consegui Quando era pouco, era pouco E eu vou ser rico pra comprar tudo aquilo que não consegui